E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Finalmente a espera acabou e lançou Traffic Motors 3, o novo jogo de motos brasileiras que promete explodir a Google Play de downloads. E eu já vou passar o código para você ganhar dinheiro grátis e explicar como você começa o jogo com 6 mil de dinheiro e ainda uma moto grátis. Então é importante que você veja esse vídeo até o final. E deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo com lançamentos de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal Net Jogos Online do YouTube. Muito importante também para que o jogo explode de downloads é você indicar o jogo para os seus amigos e avaliar com 5 estrelas lá na Google Play Store e também deixar o seu comentário lá para que o desenvolvedor saiba o que você está querendo no jogo, deixar sua sugestão, sua crítica. Enfim, eu vou mostrar em primeiro lugar aqui o código do jogo para você ganhar o dinheiro grátis, que eu sei que muita gente vai querer ver esse vídeo só por causa do código. Mas também é importante que você veja esse vídeo até o final, que eu vou explicar como ganhar mais dinheiro ainda. Vou ver aqui em português. Aqui na tela de modos de jogo tem dois modos, o carreira e o livre. Aqui já está explicando qual é o tipo de jogo, como é que ele funciona. O jogo completo, você passa pelas fases, ganha dinheiro, compre e equipe motos. É aqui no carreira, que tem todas as motos disponíveis. Já no modo livre, você anda com a moto, você não precisa pegar dinheiro, não precisa fazer nada. Você faz o que você quiser, é um jogo livre e você precisa de internet para liberar as motos. Vou vir aqui em carreira. E para você pegar o código é muito simples. Você aperta aqui no presentinho verde, que fica no canto superior esquerdo. Você tocou no presentinho verde, você vai colocar esse código aqui. Pronto. 3399. E aí você vai apertar em OK. Só não vou fazer isso porque o presentinho vai sumir. Você só pode usar esse código uma vez. O presentinho some e aí já era. Vou mostrar aqui. Ah, é importante também. Vou explicar como você começa com 6 mil no jogo. Porque o jogo originalmente começa com 4 mil. Você usa o código de 2 mil, já fica 6 mil. E você pode ainda ganhar essa bis de graça. Como? Logo que você iniciou o jogo, tem um teste de pilotagem. Se você passar nesse teste, você ganha a bis de graça. O jogo começa assim. Com essa configuração, o dano na moto, que é o dano na moto, como o próprio nome diz. Nome da configuração. Se você diminui, a moto fica mais resistente. Se você coloca no máximo, a moto fica bem frágil. Qualquer batidinha você já cai. Só que se você aumenta o dano, você ganha mais pontos. Se você diminui, você ganha menos pontos. E vem com a pilotagem fácil desativada. Lá no teste de pilotagem, se você não passar no teste, vai dizer para você ativar a pilotagem fácil. Que é, se você tiver dificuldade de controlar a moto sem a pilotagem fácil ativada, você pode ativar para ficar mais fácil. E, eu vou mostrar aqui as motos rapidamente. Na vida real, ela tem o nome de bis, essa aqui é 125. Aqui no jogo tem os nomes fictícios. Aqui é uma Start 160. Essa é uma Titan modificada. Só o cano e com motor de 200 cilindradas. Essa é uma XRE300. Uma Ninja 300. Uma CB500. A Hornet injetada, que é o último modelo que saiu no Brasil. Temos aqui a R6. XT 660. GSX 750. Harley Davidson 883. Aqui nós temos a MT-09. Z1000. Eu vou pegar a Hornet. Para dar uma voltinha de teste. Você vem aqui, correr. E aparece os modos de jogo do modo carreira. O treino, você apenas completa o caminho sem tempo. Baixa o ganho de dinheiro. Já no normal, tem polícia, tempo e tem uma outra moto na pista. Que você pode apostar a corrida com ela. Já no insanidade, é o modo mais difícil. Tem até duas viaturas. Os policiais são mais agressivos. Eles te fecham sem dó. E você tem que correr contra uma moto super potente. Você tem não. Você pode correr. Porque você só corre se você quiser. Contra essa moto. Ela vai estar na pista. Você chama ela para um racha. Para uma corrida. E aí, se você ganhar a corrida, você ganha mais dinheiro. Eu vou vir aqui na primeira fase do treino. Para mostrar a primeira fase do jogo. E mostrar os controles e as possibilidades de personalização da moto. Você pode colocar e retirar os retrovisores dela. Você pode modificar o piloto também. Colocando luvas. Se você quiser. E a textura do piloto. Você pode mudar com as próprias texturas que já vem no jogo. Ou criar a sua própria textura personalizada. Como? Você aperta aqui. Em textura personalizada. Vai pedir uma autorização de permissão. Para o acesso a arquivos no seu aparelho. E aí aparece a tela. Essa pop-up. Essa janelinha. Você vai apertar em download da textura modelo. Vai abrir o site. Net Free Games. Ou Net Jogos Online. E você vai poder baixar essa textura. E personalizar ela. Você instala um aplicativo que você quiser. No seu aparelho. Para poder editar imagens. Um editor de imagens de sua preferência. E aí você pode editar a textura. E colocar aqui no jogo. Você aperta aqui em carregar textura. Esse botão vermelho. E você carrega a textura do seu aparelho. Que você salvou. Que você criou aí no seu aparelho. E aí. Vou mostrar a primeira fase. Passar um pouquinho o volume. Os controles são iguais do Traffic Motors 2. Acelerador. Freio. E retrovisor. São os comandos básicos. Você pode dar um grau. Se você quiser. Empina a moto. Você tem que controlar o grau. Já falei isso em vídeos anteriores. É diferente do Traffic Motors 2. É mais parecido com a vida real aqui. Se você segurar o botão. Ele cai para trás. Você tem que controlar o grau. E o botão de corte de giro. Primeira fase é bem curtinha. Você tem que desviar dos carros. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Um abraço. Amém.